Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Agrobovino. Galera, no vídeo de hoje, vou estar trazendo pra vocês aqui um trabalho que a gente fez no couro, na garrafa elétrica, né? Essa garrafa elétrica foi um dos vídeos mais vistos aqui no nosso canal. Muita gente se interessou nela, até mesmo porque ela é elétrica, sai água sozinho e tem a caixa de som que serve tanto com bluetooth quanto pelo pendrive, ó. Tem uma entrada aqui USB. Então teve muita procura dela por causa do nosso vídeo e a gente agradece muito pelo feedback. E hoje eu queria trazer pra vocês esse modelo só aqui no couro, cara. Todo trabalhado. Olha esse modelo de couro. Modelo todo bonito, ó. Bem rústico. A gravação a laser. Olha como é que fica bonito. Fica uma coisa bem diferente, né? Ó, pra quem não conhece, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, a gente ligou aqui, ó. Vou botar pra tocar uma música aqui. Ó, contou a musiquinha, ó. É o melhor! Peguei o galo de soco Ele cantou mais cedo Quando me olhei no espelho Me emocionei a errei E fiquei com medo Desacreditaram É uma garrafa elétrica, um cachinho de som E aí a gente vai dar uma demonstração aí pra vocês De como ela funciona A gente tem um vídeo aqui de Como ela funciona saindo água e tudo Dá uma olhada aqui Essa aqui é da cliente A gente não vai mexer Em relação à água Mas tem vídeo aqui Que vocês podem estar dando uma olhada Certinho? Então é isso, galera Agradeço aí o feedback de vocês Deixa seu like pra ajudar na divulgação aí E valeu, galera! E valeu, galera!